Doutorado em História Moderna, Contemporânea e Administração de Tecnológica. Doutorado em História Moderna, Contemporânea e Administração de Teatro da Sociedade de Fotografia e Distinção Social no Espaço Comemário, em 2001, em 2006, Geofotógrafo, em 2001, Exclusão da História e Artes do Colóquio Internacional sobre Exclusão Social, em 2001, e já publicou diversos ativos em revistas com arbitragem científica sobre o tomado de fotografia. Doutorado em História Moderna, Contemporânea e Administração de Tecnológica. Doutorado em História Moderna, Contemporânea e Administração de Tecnológica. Doutorado em História Moderna, Contemporânea e Administração de Tecnológica. Doutorado em História Moderna, Contemporânea e Administração de Tecnológica, Contemporânea e Administração de Tecnológica. É hoje o que eu queria, e agradecendo à direcção da Marga a oportunidade que me deram e a possibilidade de conversarmos aqui um bocadinho, participar e abrir esta iniciativa, este conjunto de iniciativas, não, não. Eu queria trazer a discussão um bocadinho fora daquilo que eu costumo tratar, mas trazer a discussão um bocadinho para a ideia do que é arte e de como em si a fotografia é uma arte. É claro que estas respostas já estão muito dadas, mas não deixa de ser interessante. E comecei e baseei aquilo que queria dizer num facto que apareceu aqui há uns meses, que é o facto de uma fotografia ter sido vendida por qualquer coisa como 6 milhões e meio de euros, o que era um recorde. A arte não é só um mercado, mas o mercado não deixa de ter importância e, digamos que, tentaria explorar um bocadinho este evento. A fotografia é esta que estão aqui a ver. O fotógrafo foi o nome que me espantou, porque não era nome que eu o conhecesse, que era um bocadinho estranho. Era um senhor chamado Peter Leak, um fotógrafo australiano, dos 50 anos, que não era conhecido, não era grandemente conhecido por mercado de arte. Digamos que era um tipo de... O resto da fotografia que eu conheço dele é um bocadinho de fotografia de potens. Ou seja, coisas que são relativamente agradáveis, que se vendem mais em termos de quantidade e de qualidade, mas que não têm uma grande importância no mercado. A conclusão a muita gente chegou foi que esta história dos 6 milhões e meio de euros, que era uma falsificação. De facto, isto não teria acontecido que alguém lançou a notícia para se autovalorizar. A questão não é que, apesar de tudo, tão importante quanto é isso, quanto é que uma fotografia rende ou não rende, quem é a pessoa que consegue ter essas imagens a render mais, mas não deixa de ser importante e não deixa de haver uma importância grande no mercado da fotografia, no mercado da arte hoje em dia. Portanto, e se calhar posso responder à pergunta que fiz inicialmente, que é, porque a fotografia é uma arte, se vale 6 milhões e meio de dólares, provavelmente será, não é? Mesmo que não seja a série de 6 milhões e meio, os valores que tenho visto, o que seriam. Mas a legitimação da fotografia enquanto arte é e faz parte de todo o processo da história da fotografia. A primeira grande história da fotografia, que é considerada como tal, do ponto de vista artístico, é uma obra de Newhall, que foi publicada em 1937 e destinava-se precisamente a isso. Ou seja, destinava-se a... foi publicada por ocasião de uma exposição de fotografia no Museu da Arte Moderna, no Montreal, e aquele catálogo, que ainda hoje continua a ser publicado como uma primeira história da fotografia, aquele catálogo destinava-se a legitimar a entrada da fotografia no Museu da Arte Moderna. É claro que, se pensarmos em 1937, em termos da fotografia, é há imenso tempo, ao contrário de outras artes, muitos daqueles fotógrafos que são considerados os grandes mestres estariam a começar a trabalhar, alguns não seriam ainda nascidos, mas digamos que é o primeiro, o grande obra nesse sentido. O Newhall, na introdução, diz que é uma história, um meio, mais do que uma técnica, vista pelos olhos daqueles que, ao longo dos anos, lutavam para dominar, para compreender e para voltar à sua visão. A fotografia é, ao mesmo tempo, uma ciência e uma arte, e ambos os aspectos estão inseparavelmente ligados, através da sua espantosa ascensão de um substituto da habilidade anual para uma forma de arte independente. Portanto, esta história, a história da fotografia, é a história dos seus praticantes e da sua evolução como meio ou forma artística, pelo menos tradicionalmente. Dos anos 70, enfim, isto foi bastante posto em causa, e Pierre Bourdieu, um sociólogo, e com um livro que se chama Ana Roméia, à fotografia. E não se limitou à fotografia, chamemos de artística, mas pensou na fotografia enquanto um meio social, e enquanto algo que tem entrada na vida das pessoas. Enfim, não seguiu muito a ideia que, já de meia de anos, que é a fotografia, que é a mais democrática das artes, seria uma arte ménia. Portanto, entre a grande arte e as habilidades manuais. Mas, eu gosto de reclar, e como descobri este livro há relativamente pouco tempo, um livro de 1905, também uma história da fotografia de 1905, que é, enfim, apesar do autor, como o senhor chamava José F. Maria Keder, ao estilo, apesar de dizer que não é uma história técnica, em 1905 aquilo que fez foi, sobretudo, uma história técnica extremamente detalhada e profunda da fotografia, que é muito interessante. Aliás, este autor também põe, enfim, e há mais de 100 anos, uma questão muito importante, que é a da fotografia, da história da fotografia, enquanto luta nacional, enquanto luta entre os vários poderes nacionais, para impor a sua própria visão da história. Enfim, uma visão inglesa, enfim, vê-se muito na intenção da fotografia, com a invenção de Fogstal, uma visão francesa, com a invenção de Cognier-Cida-Aguerre, uma visão americana, enfim, não tanto como pioneiro na fotografia, e podíamos ter até uma visão brasileira. Mas, temos aqui uma luta entre os vários poderes, em que, enfim, países relativamente periféricos como nós, estamos à margem desta história, completamente à margem. Um autor contemporâneo do meu rol, John Taft, atualmente não começa a ser muito... de modo a ser muito considerado, considera a história da fotografia, não posso deixar de estar de acordo, como um produto da diversificação da historiadora. Portanto, a história da arte vai-se diversificar, e dentro dessa diversificação, surge a história da fotografia. E tem aqui, em corpos de artistas, de estilos, de criúdos, que não correspondem de todo aos tradicionais da história da arte. Portanto, a história da arte da arte, neste sentido, é bastante autónoma em relação à história da arte. Isto é um sinal da independência, da independência artística, em relação a outras formas. Esta definição de corpos é uma questão muito importante, que é o corpos da história da arte da arte da arte. O que é que nós entendemos com a fotografia que seja dívida de ser história? A maior parte das fotografias têm funções fotoletárias. A maior parte das fotografias que nós conhecemos são fotografias de identificação, são fotografias de instantâneos, enfim, podem ser as fotografias que se tiram atualmente nas canalizações para ver se está tudo em ordem. Portanto, são fotografias que muitas vezes não têm nada de artístico e faz-se, hoje em dia, uma separação entre a fotografia vernacular e a outra. Portanto, uma fotografia que é arte e a outra que não é. Enfim, não sei se neste momento poderíamos considerar assim. Mas, ao longo destes 175 anos de história da fotografia, os praticantes da fotografia, os artistas fotógrafos, o que têm feito é tentar-se demarcar dessa fotografia utilitária. Há um texto de um autor, um senhor chamado P. H. Camerson, um texto publicado em Portugal, em que o Sr. PowerPoint foi ao ar, não sei o que é que aconteceu, e tenho que ir buscar-se, fiz um aula, um aula, um aula com o objeto de conferência. Esse senhor, P. H. Emerson, publicou uma obra, enfim, um texto, que também foi publicado em Portugal na Arte Fotográfica, que é, digamos, a primeira tentativa de marcar aquilo que é a fotografia, a fotografia artística, e esse texto é muito interessante. O que ele diz é que a arte, portanto, a fotografia é uma arte enquanto executada por indivíduos que pelo seu talento mostrem de ser artistas. Portanto, é arte porque é praticada por artistas. Mas a arte é definida como um agregado de regras e preceitos que ensinam a executar com perfeição alguma coisa. Esta definição de arte é mais uma definição técnica, mas pode-se conseguir o mais utérmico. Portanto, arte é algo que se vê nos olhos educados de um momento ou outro. Peço-vos desculpa. Quasei a segunda parte da pergunta. Desculpe-me por esta semente. Temos aqui um exemplo da obra do P.H. Harrison, que publicou o seu texto essencial em Portugal e estamos a ver que é uma fotografia encenada, é digamos que mais uma peça de teatro do que propriamente uma fotografia. Portanto, no fundo está-se a encenar a morte, enfim, um tema romântico, muito de acordo com a época em que é feito, portanto já há 150 anos aproximadamente, e temos aqui, portanto, digamos que um dos primeiros fotógrafos que pretende alcançar o estatuto de artista e fazendo fotografias à imagem das pinturas, portanto, à imagem de uma pintura que representaria uma cena, enfim, também há algumas cenas bíblicas, aqui também há uma fotografia que representa uma cena encenada para a fotografia, portanto, muito o oposto do que nós achamos hoje da fotografia. Portanto, um pouco mais tarde, alguns outros fotógrafos, aqui tenho o Roberto Machi, isto é um bocadinho uma homenagem a um colega que acabou de fazer um treinamento sobre o Roberto Machi, portanto, um fotógrafo de francês, de uma, da viragem do século XX, numa tendência a que se chama pictorialismo, tentam fazer fotografias em que a sua arte mostra-se em fazer fotografias que não parecem ser fotografias, portanto, de fotografias, em que se usam técnicas em que o essencial é não parecerem ser fotografias. Portanto, há uma série de processos pelo modo em que se usa uma combinação de materiais sensíveis e tipos de impressão, portanto, há uma série, uma grande tentativa de não parecer ser fotografia. Isto porquê também? Porque nesta altura começava a aparecer a primeira grande democratização da fotografia, começam a aparecer as máquinas Kodak, a fotografia começa a estar ao alcance de mais pessoas, começa a não ser um processo tão trabalhoso e tão complicado e, portanto, digamos que este tipo de imagens, este tipo de fotografia é uma tentativa de diferenciação artística, mas é sobretudo um confronto social, para, enfim, fazer a demonstração de que estes fotógrafos eram artistas. Anteriormente, muitas vezes, os fotógrafos de estúdio, por exemplo, em Lisboa havia muitos que tinham nos seus cartões fotógrafo e pintor. Da maior parte não havia pintura nenhuma, mas também havia muitos pintores e fotógrafos, ou seja, muitos que pintavam aquilo que anteriormente fotografavam. Era um bocadinho mal visto, mas, e até um fotógrafo, um dos mais conhecidos, o ADG, que tornou-se conhecido depois pelo surrealista, do trabalho dele, era essencialmente fotografar ruas antigas de Paris, enfim, e nós agora parecemos muito antigas, tem algum aparecimento de antigas, nas antigas de Paris para os pintores posteriormente fotografarem, pintarem, portanto, é muito interessante esta presença. Bom, mas estas tentativas, no fim, o que dizem é que a fotografia ganha o tipo de arte quando nega a sua própria essência, ou seja, a fotografia tenta assumir aspectos de outras artes e não assume os seus próprios aspectos, e aquilo que faz melhor aquilo que outras artes têm dificuldade em fazer, e, portanto, é, de certa maneira, uma negação. Esta negação, enfim, tem a ver com aquilo que é o bocado original da fotografia, que é aquilo que ali vai, é a máquina, a fotografia precisa da máquina, mesmo que a máquina seja uma coisa muito complementar, a fotografia precisa da máquina, precisa de processos mecânicos para existir, o que põe um bocadinho, um bocadinho que causa a questão da autoria, quem é o autor, se o autor é a pessoa, se é a máquina, enfim, eu penso que atualmente não, já não é uma questão, mas atravessa toda a história da fotografia é essa questão da autoria. Aliás, também essa mesma questão leva à credibilidade da fotografia. A fotografia também é dependível porque tem um processo máquina que considera-se menos subjetivo de outras formas de representação. Bom, no início do século XX, digamos, sai-se deste tipo de tentativas, ou seja, começa-se a considerar a fotografia como eu gosto, pois porilate-se... como as perguntas é nas suas características principais. Portanto, na capacidade de ser rigorosa a representar uma realidade, na possibilidade de captar acertar elementos debitos de forma difícil a reputação, com outros processos que são mais lentos. E também começam a surgir outros meios de divulgar a fotografia e de fazendo observar a fotografia. Por exemplo, em termos de imprensa, e a fotografia de imprensa, se formos a ver aquilo que fotografias que foram feitas com o objetivo de ser fotografia de imprensa há alguns anos atrás, hoje são perfeitamente assimiladas enquanto arte. Aliás, não só a fotografia de imprensa está assimilada enquanto arte, como algumas fotografias que tinham por objetivo de ser mecânicas, por exemplo, a fotografia de criminosos, a fotografia presidenciada, presidiária, digamos, que a partir do final do século XIX começou a ter um estatuto e uma forma muito rigorosa de ser feita, começou também a ser considerada arte. Em Portugal temos um exemplo que é um Centro Português de Fotografia do Porto. A primeira exposição que teve foram fotografias tiradas na cadeia da relação, portanto, o Nércio Português de Fotografia, cuja ideia é precisamente não ouvir subjetividade, é serem absolutamente objetivas. Eu penso que tem outro objectivo, esse tipo de fotografias que é, digamos, que é mostrar o poder, mas foi assim que abriu. É claro que, também, sobre a estrutura de fotografia abriu uma cadeia na cadeia da relação, na cadeia da relação, havia alguns preços famosos, como Castilho de Castelo Branco, e isto faz-me lembrar uma coisa horrível que está lá em frente, porque só não, não é assim, há uma estátua ou o Francisco Simóes em frente à cadeia da relação, horrível mesmo. Mas, portanto, há aqui uma ideia de ir incorporando, digamos, toda a fotografia enquanto arte, de tornar-la arte. Lembro-me de um outro exemplo que é, também, novamente, o Museu de Arte Moderna, no final dos anos 90, houve uma exposição de fotografias dos campos da morte de Camboja. Portanto, o Camboja, naqueles campos do Polo Porto, fotografavam-se estematicamente as pessoas, antes de as liquidar, portanto, numa exposição de fotografias dessa, particularmente impossível e impressionante, esteve lá. É claro que nestes dois casos passos que temos é a história que entra nos museus. Bom, é natural, bem, que a história entra nos museus é uma das suas funções. Portanto, temos aqui algo que é muito natural. Mas, outro tipo de fotografia, mesmo as fotografias de instantâneos, e estou a pensar um fotógrafo chamado L'Arctique, que o que fazia eram fotografias de instantâneos, da família, e, enfim, também acabou de ser considerado um dos grandes nomes da história da zootografia. Portanto, temos aqui várias entradas em todos, porque todos entram, de certa maneira, no museu e na história da zootografia. Curiosamente, entrar no museu não significa uma legitimidade em termos económicos. portanto, estou-me a lembrar do caso do Eduardo Lester, que eu só percebi que tínhamos projetor e não tive muito tempo de encontrar imagens. Portanto, peço desculpa por não ter tantas imagens como isso. O Eduardo Lester é um bocadinho, para a fotografia é um bocadinho um bagote. Portanto, é a personagem romântica que teria um ritmo de miséria, não doeu propriamente uma miséria, mas numa situação financeira que não é muito boa. Portanto, foi de ser em 58. Os trabalhos dele sentiam-se, enfim, por quantias modestas, mas, no entanto, já tinha havido, o Museu da Arte Modela, tinha organizado, numa retrospectiva, o trabalho dele em 46, o Subicione, o Subicione, outra em 56. Portanto, digamos, financeiramente não estava na área também sucedido, mas a fotografia de entrar nos museus. É claro que isto também tem aquele efeito que nós conhecemos, que é os artistas depois mortos é que ficaram ricos, não é? Podiam passar alguma coisa lá para onde eles estão, para eles governarem, não é? Porque o Eduardo Lester, os filhos e os netos foram acabando de conviver da impressão e das provas dos negativos dele, não é? Igualmente, enfim, qualquer coisa que tenha no nome do Eduardo Lester, não é? Promosto. Outro fotógrafo, enfim, um bocadinho da mesma, um bocadinho mais novo, mas um bocadinho da mesma linha, Lancel Adams era melhor que o Luciano e, não propriamente em termos as vendas, as vendas, as emissões, conseguiu ter um... ... ...